Ok pessoal, continuando aqui os nossos princípios de treinamento esportivo, nós vamos conversar agora sobre o princípio da adaptação. Então veja, não é possível nada dentro da atividade física que tenha sucesso se você não gera uma adaptação. Então, se não fosse capacidade de adaptação, as espécies da vida, por exemplo, não teriam sobrevivido ou conseguido sobreviver por longos tempos. O próprio homem conseguiu prevalecer no planeta como espécie devido a sua capacidade de adaptação. Então, o que a gente entende? Se você está num ponto A, com o exercício você quer chegar num ponto B acima desse ponto A. Então a gente vai dizer que isso é uma adaptação, ou seja, você está mais forte, você está mais rápido, você está mais resistente, você está mais veloz, então você está mais flexível. Então a adaptação serve para isso. O que a gente busca no exercício físico é constantemente esse fenômeno da adaptação. O Weineck vai dizer que a adaptação é a lei mais universal e importante da vida, ainda. Adaptações biológicas apresentam-se como mudanças funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. Alteração dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Então é interessante esse conceito aqui do Weineck, apesar de ser antigo, que é em 1991, é que, olha só, mudanças funcionais, ou seja, você fica mais forte. Exemplo, uma musculatura esquelética mais forte. E estruturais, essa musculatura esquelética pode ser que ela tenha sofrido hipertrofia também. Então eu melhorei a função do músculo e também melhorei a estrutura dele, deixei ele maior. Então eu tenho uma adaptação biológica, onde eu tenho uma mudança funcional, que nesse exemplo aqui eu falei do aumento de força, e uma mudança estrutural, onde eu estou me remetendo à hipertrofia muscular. E aí, para que haja uma adaptação, a gente tem que entender o conceito de homeostase. Então homeostase é o famoso estado de equilíbrio, né? Então, você não está sendo incomodado por nada. E a gente pode dizer também que a homeostase é uma tendência que os sistemas têm de permanecerem em equilíbrio. Então, por exemplo, se você corre, aumenta a frequência cardíaca, quando você para, daqui a pouco a frequência cardíaca volta ao normal. Então, qual é a ideia do exercício físico? É quebrar o homeostase, ou seja, eu tiro o organismo desse estado de equilíbrio e tento fazer com que ele reaja a esse estímulo que a gente está dando. Então, quais são os fatores que influenciam a adaptação? Olha, com certeza, os endógenos. A idade, os jovens, por exemplo, se adaptam muito mais rápido do que os idosos, né? Por várias razões, hormonais, por exemplo. No sexo, o gênero, a gente vai ter diferença também entre gêneros, por exemplo, ainda falando de hormônios, um ganho de massa muscular e força maior em valores absolutos no gênero masculino. A gente tem também um componente hereditário. Então, a gente tem aqui o DNA que influencia, nitidamente isso no esporte, a gente percebe. A condição de treinamento, ou seja, ele é intermediário, ele é iniciante, ele está parado, está voltando, então isso vai influenciar na adaptação. As condições de saúde, obviamente, ele se alimenta bem, ele descansa bem, ele está anêmico, ou seja, ele está em condições perfeitas de saúde, ele tem algum problema que, de certa forma, vai acabar influenciando. E um muito importante que é o perfil psicológico. Se eu não tenho motivação, eu não consigo gerar o treinamento para fazer com que haja uma adaptação. E os fatores exógenos, ou exógenos. O próprio treinamento em si, ele está bem prescrito, eu tenho intensidade, eu tenho volume adequado nessa sobrecarga. A alimentação dele está sendo bem acompanhada, é suficiente para gerar uma adaptação positiva. O meio social, é possível ele treinar, ou seja, ele treina o tempo suficiente, ele consegue estar na academia, ele descanse o suficiente, a gente aproveita aqui e fala da recuperação também, e o clima, o clima tem uma influência direta no nosso comportamento, no perfil psicológico, por exemplo, excesso de calor, você provoca muita sudorese, e um cansaço, uma fadiga precoce. São só alguns exemplos. E aí, tem um, o Antônio Carlos, ele vai classificar os estímulos, justamente para quebrar o homeostase. Então, estímulos débeis, que não vai acontecer nada, estímulos médicos, médios, que apenas estimulam, então a gente poderia usar isso como aquecimento. Estímulos médios para fortes, aí esses sim, seriam intensidade, volume ideal para provocar adaptações, ou seja, eu quebro a homeostase e faço com que o meu organismo chegue a um ponto mais elevado, e estímulos muito fortes, esses aqui a gente evita, porque podem causar danos. O tubino pensa que quando o organismo é estimulado, imediatamente aparece uma questão de compensação. Assim constata-se que existe uma relação entre a adaptação do estímulo ao treinamento e o fenômeno de estresse. Então, a gente sempre diz que atividade física é uma agressão controlada. Então, vou até voltar aqui o slide um pouquinho. Olha só. Eu tenho que controlar a intensidade e o volume justamente para eu ter estímulos médicos para fortes, para que provoquem adaptações. Se eu perco o controle dessas variáveis, pode ser que esses estímulos fiquem muito fortes e eu cause algum tipo de dano. Então, a definição dada ao estresse por tubino é a seguinte. Citando aqui o Hansel, é a reação do organismo aos estímulos que provocam adaptações ou danos ao mesmo. Sendo que esses estímulos são denominados agentes estressores ou estressantes. Então, o estresse vai ser conceituado como exatamente o que eu acabei de explicar. Ou a gente tem uma adaptação ou tem dano. Ou você consegue se adaptar ou você não consegue se adaptar e gera algum tipo de prejuízo. E aí existe a famosa síndrome de adaptação geral, que é um conceito criado pelo Hansel, que era médico do sistema respiratório, estudava muitas gripes, etc. E ele estabeleceu aqui um conceito, olha só. Ele vai dizer o seguinte. Primeira fase, reação de alarme, onde o organismo percebe que está sendo agredido. Segunda fase, fase de resistência, onde ele gera uma adaptação. E pode ser que haja uma terceira fase de exaustão, onde, por exemplo, na atividade física, você atinge um platô, principalmente não consegue mais se adaptar. Ou ainda, se continuar insistindo em aumentar a intensidade ou o volume, pode ser que você entre em overtraining. Então, aqui, eu acabei de explicar, né? Então, síndrome de adaptação geral, fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. Então, está aqui o Hansel, ele punhou esse conceito em 1956. Então, aqui os conceitos, bem explicadinho. Fase de alarme, o organismo se coloca em estado de alerta. Fase de resistência, o organismo começa a se adaptar ao estímulo aplicado. E a fase de exaustão, o organismo começa a entrar em fadiga, não conseguindo responder mais aos estímulos. Quando chega nesse momento aqui, é que, normalmente, lá na periodização, a gente usa uma semana, por exemplo, de recuperação ativa. E, dependendo do nível de cansaço, ou seja, o nível de exaustão aqui, essa semana pode ser estendida até um mês, dependendo do nível de exaustão. E, é claro, que isso é específico ou individual. Aí, você tem estresse físico, né? Estresse físico e dor, estresse bioquímico, enfim, substâncias químicas, e estresse mental, ansiedade, etc. Bom, eu tenho uma adaptação, forma de adaptação. Eu tenho, sobre o aspecto morfológico, eu tenho massa corporal e muscular, então, eu aumento, diminuo. Eu tenho um volume cardíaco, que pode aumentar. E uma capilarização, que também, normalmente, aumenta. E, adaptações funcionais, ou seja, eu melhoro a capacidade funcional dos sistemas, aqui, no caso, é que eu consigo otimizar o gasto energético, melhoro o V2 máximo, ou ainda posso aumentar a força e resistência muscular. E aí, tem um conceito aqui interessante, que é adaptação biopositiva e adaptação bionegativa. Então, a gente está correndo atrás, aqui, da adaptação biopositiva, tanto quantitativamente, como qualitativamente. Ou seja, o organismo, ele sabe que está sendo estimulado, estressado, mas ele consegue reagir a esse estímulo. E a bionegativa, você tem uma adaptação ruim, ou seja, você não consegue resistir ao estresse e começa a entrar em declínio. Sobre o aspecto do tempo, eu tenho uma adaptação rápida e uma adaptação lenta. Ou seja, aqui seria uma adaptação imediata e uma adaptação tardia. Efeitos da aplicação das cargas de treinamento. Os efeitos do treinamento diferem de acordo com a capacidade esportista para suportar os diferentes níveis de estresse provocados pelas características das cargas utilizadas e do intervalo entre elas. Entre elas, então, eu tenho os chamados efeitos imediatos, que são os efeitos produzidos logo após a aplicação das cargas. Eles são medidos pelo grau de fadiga local geral e desaparecem em períodos de tempo diferenciados, de acordo com o nível de atividade muscular realizada. Assim, os efeitos imediatos são indicadores para a ordenação das unidades de treino. Por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, sudorese, aumenta a coxinação de lactato, entre outros. Então, esses seriam os efeitos imediatos. Os efeitos tardios. São dependentes da carga, com certeza. Tanto o que você está impondo de carga e intensidade da carga e do treinamento realizados estão associados aos preços necessários para que ocorra adaptação das estruturas corporais. Ou seja, eu repito aqui o estímulo várias vezes e aí eu vou ter adaptações estruturais ou adaptações funcionais. Esses efeitos estão condicionados ao tempo necessário, óbvio, eu preciso de um certo período. Aí, dependendo da qualidade física, eu tenho uma adaptação mais rápida ou mais lenta. E o treinador deve conhecer o efeito residual de cada carga. Então, com certeza, é por isso que existem os métodos e meios de treinamento de cada qualidade física. Então, eu tenho métodos para melhorar a flexibilidade, eu tenho métodos para melhorar a força, enfim. Esses efeitos acumulados é o que a gente está querendo, né? Representa um aspecto fundamental, nada mais sendo que o acúmulo dos efeitos positivos. Então, se eu consigo repetir e aumentar essa sobrecarga durante um determinado período e gerar uma adaptação, ou seja, uma melhoria da função, significa que a sua sobrecarga está sendo na dosagem correta. Então, esse talvez seja um dos grandes problemas na prescrição de atividade física, ou seja, o quanto de atividade, o quanto de exercício físico a gente deve prescrever. Mas, para isso, existem muitas pesquisas e, com certeza, em outros cursos a gente vai trabalhar mais esse assunto. Bom, então, o que eu estava falando é de efeito biopositivo, é a famosa curva da supercompensação, e toda vez que eu estou explicando esse assunto, eu escrevo logo no quadro, desenho no quadro, e isso fica gravado na cabeça dos alunos. Então, eu tenho uma carga, essa carga gera um estresse, um decréscimo de performance, que a gente vai chamar isso aqui de catabolismo, eu tenho um desgaste. Posteriormente, eu tenho um anabolismo, obviamente, que seria essa recuperação, e aí eu me recupero do exercício. Se eu tenho uma adaptação biopositiva, o que vai acontecer? Ele se recupera sempre a mais. Ele estava aqui em um ponto, e agora ele está em um ponto superior. Esse fenômeno a gente chama de supercompensação. Então, quando é que eu devo aplicar um novo estímulo aqui? Justamente quando ele atingir esse ponto de supercompensação. É um desafio muito grande também para a ciência do treinamento, em determinar o intervalo ideal entre sessões, justamente para eu aplicar um novo estímulo justamente aqui, e não aqui embaixo, por exemplo. O que acontece se eu aplicar aqui embaixo? Essa curva não vai ficar mais crescente, ela vai ficar decrescente, e aí vai acontecer aquela adaptação bionegativa. Bom, então eu já comentei isso aqui, aplicação de carga excessiva gera um overtraining, e aqui tem alguns sintomas, falta de apetite, perda de peso, dores articulares, aumento da frequência cardíaca basal e de repouso, isso aí é um excelente parâmetro, principalmente para atletas de endurance, problemas digestivos, diarreias, enfim. Mexe muito também com a questão psicológica, o atleta fica irritado, ele fica sob estresse muito alto, e também perde capacidade de concentração. Isso aqui pode gerar lesão no esporte, justamente porque ele vai, se ele não está se concentrando, o que vai acontecer aqui? Ele vai gerar uma técnica inadequada na execução do movimento e acaba se machucando com isso. Bom, então ainda a gente tem dois tipos de overtraining, na verdade não são dois tipos, o overtraining é um distúrbio neuroendóquino, que ocorre no eixo hipotálamo e hipófise, resultado do desequilíbrio entre a demanda do exercício e a capacidade de resposta, ou seja, eu não consigo me recuperar. E a gente tem o overreaching. O overreaching é um estado anterior ao overtraining. Então, a ideia aqui é você gerar um decréscimo da performance, mas após esse decréscimo, a gente tem dias de afastamento justamente, ou diminuição das cargas de treino, para que haja uma recuperação e uma supercompensação. Então isso aqui é uma... Eu posso manipular as variáveis do exercício para induzir o overreach propositamente. É óbvio que eu só vou fazer isso aqui em alunos ou atletas, alunos avançados ou atletas, para eu não machucar esse indivíduo. Mas é uma estratégia interessante. A gente vai falar de medida de recuperação, mas fica com o próximo vídeo. Então, o princípio da adaptação fechado, e o próximo é o princípio da sobrecarga. Até mais e obrigado.